Olha ali, olha, olha, as mãozinhas nos olhos São oito semanas Só Dois meses Tá certo? E aí dizem que não é pessoa humana Olha aí o abdômen, o coração batendo Olha as mãozinhas se defendendo Da luz De como é fácil para uma mulher que está grávida, uma gravidez indesejada, interromper essa gestação Atenção porque a polícia fechou duas clínicas clandestinas de aborto A polícia fechou uma clínica de aborto clandestino que funcionava em um bairro rico A marcha pela vida reuniu uma multidão A polícia fechou uma multidão